Oi, tudo bom com vocês? Bom, eu fui numa feira chamada Majors, que esteve aqui na cidade onde eu moro, que é em Shenzhen. Essa feira traz criadores do mundo inteiro e eu vou mostrar hoje uma criação que eu vi nessa feira que eu achei super interessante. Essa feira trouxe muitas coisas interessantes, mas se eu colocar todas essas coisas no mesmo vídeo, vai ficar muito comprido e eu tenho certeza que vai ficar muito cansativo para vocês assistirem. Então eu vou separar em vários episódios, episódios não, né? Vários videozinhos pequenininhos para ficar mais fácil de vocês verem. Hoje eu vou mostrar então uma bicicleta dobrável que eu gostei bastante. É super compacta, fácil de levar em qualquer lugar. Inclusive o tamanho dela é tão compacto que você pode tomar um ônibus, pode carregar lá no metrô, pode colocar lá na porta-mala do seu carro, que é super fácil de carregar. Bom, mas antes de tudo já deixa o like aí e vamos para o vídeo. Gente, olha só essa bicicleta dobrável, que pequenininha como ela fica. Eu vou pedir para a moça fazer a demonstração para a gente poder ver como ela fica montada. Bom, vocês viram que essa bicicleta é super portátil, ela anda mais ou menos 20 km por hora. A bateria dura mais ou menos 2 horas e meia. E eu perguntei o preço dessa bicicleta e ela falou assim que custa 999 dólares americanos, tá? Bom gente, eu estou esperando a minha vez para poder andar nessa bicicleta eletrônica, elétrica. Vamos ver o céu. Bom gente, eu estou esperando a minha vez para poder estar andando nessa bicicleta elétrica dobrável. Vamos ver como que eu me saio. Eu estou com um pouco de receio, porque a tia ali está caindo toda hora e ela está acelerando e ela desce da bicicleta e quase cai, a bicicleta vai embora e aí ela fica. Então eu não sei realmente como eu vou me sair. Gente, como vocês podem ver, essa bicicleta não é fácil de andar, já é a terceira pessoa que tenta andar nela e ninguém consegue. Bom gente, eu achei ela um pouquinho complicada de dirigir, mas nada que não dê para aprender com o tempo, pelo que as pessoas estavam passando, caindo, quase lá, se estrambelhando na bicicleta, eu achei que ia ser mais difícil do que foi. Ela fica um pouco balançando na hora que você vai virar, então assim, dá um pouquinho de medo, mas é porque o espaço aqui é muito pequeno. Eu acredito que você for numa rua, em um parque, alguma coisa, você consegue andar legal nessa bicicleta e eu gostei, tá gente? Bom gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa bicicleta. Eu sei que já existem bicicletas dobráveis no mercado, mas essa bicicleta eu achei ela bem compacta, inclusive a bateria da bicicleta ela fica no assento, então assim, quase não ocupa espaço para nada. Bom gente, então é isso. Se você gosta desse tipo de inovação, desse tipo de conteúdo, já ativa o sininho aí para saber quando eu lançar os novos vídeos dessa feira, porque essa feira ela trouxe bastante conteúdo, então eu vou estar postando bastante vídeo para vocês. Se você é novo no meu canal também, já se inscreve aí e um beijo para vocês, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.